Gilete, Dell Gaming e MasterCard apresentam League News. A galera da PEN vem com tudo! Meu amigo, um final explosivo a favor do time da PEN. Vai ser o GG! Vitória do time da PEN! Vou ser bem sincero, esse sentimento de sair finalmente de 1-2-0 é um sentimento de alívio. Acho que tanto no jogo contra RDP, como no jogo contra Kabum, a gente conseguiu mostrar a evolução que a gente tanto falava, que a gente vinha apresentando em treinos, que a gente vinha apresentando semana após semana. Mas infelizmente a gente nunca conseguia apresentar isso no CBLOL, no palco. Infelizmente a gente conseguiu sair com 2-0 essa semana, então acho que todo mundo está aliviado por ver o resultado, esse esforço, todo esse trabalho valendo a pena. O que eu estou mais feliz mesmo é que a gente mostrou a evolução. A gente está meio que jogando mais agressivo, jogando mais como time, controlando o mato melhor. Então eu estou mais feliz por a gente ter mostrado a evolução do que pelo 2-0 e 5. Chegando é parte dupla, tirou o Shikampan Ali, jogando de eliminação, já caiu o primeiro, caiu o segundo, caiu o terceiro. Os abates vêm em série e eles vão caindo na velocidade da luz! Acho que a gente conseguiu jogar bem ao redor dos nossos pontos fracos, fazer com que eles não aparecessem tanto, fazer com que eles não fossem explorados pelos adversários. Então acho que isso foi peça chave para a gente ter ganho tanto da Redemption como da Kabum. Por mais que os dois adversários estejam abaixo de nós na tabela, estejam bem ali na parte de baixo, considero a Kabum particularmente um time muito forte, a gente sempre teve dificuldades contra eles. Acredito que meio que a gente percebeu que a gente precisa fazer o que a gente faz nos treinos, jogar um jogo mais controlado, não só juntar em cinco e lutar de qualquer jeito. Música Uma pin que se arruma, que vai conseguindo se encaixar e vai garantindo uma vitória lindíssima no CBLOL 2020! Música Rapaziada, só não se esquece de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho, hein? É nóis e respeito rápido! Música 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 Música